Tô de aberto! Alvorada aí, Pia! Acorda, animal! Tu tá dormindo aí, esperando o todinho da avó? Já começa na flexão, animal! E vamos lá, cinquentinha! Com peso! Ó! Ah, mas tá aí, gente! Bota peso aí, animal! Bota o mão! Direito consensual! Ah, isso aí não tem nada! Bota mais peso! Mais peso! Mais peso! Ele tá dentro da garte! Acorda aí, animal! 5 mil! Bota o 5 mil! Bota o 5 mil! Bote mais outro! 5 mil! Tá aliviando aí! Tá aliviando! Bota o banco pra concurso! Faz tudo pra sorteio aí, Tia Bento! Alvorada aí, tia! Acorda aí, avó! Fazendo o todinho com o tom! Um novo morro, tia! Animal! Acorda aí, tia! Vamos começar o evento! Tia! Pega esse 5 mil aí! Pega a corrente aqui, ó! Nós vamos levar essa corrente aí, ó! Lá pra super revisão de véspera! Pra marcar aqui, ó! E sei lá que isso aqui, na verdade, é mais um amuleto que a corrente! Beleza, gurizada? Vamos marcar aí, ó! Aqui, ó! Vamos ter uma aula de boa temática aí, ó! E o Instagram pra você botar aí a sua crítica, a sua opinião desse evento! Olha aí! Vamos na tela acompanhar aí os comentários! Que barba, verdade! Agora o gás que não volta, Carito! O cara quer começar com a flexão, né, tia? Olha aí, ó! Gurizada aí, já vamos estipular uma meta aí pros likes! Já começou agitado! Preciso de um som mais! Marca aí quem é que precisa de som mais! Que nós vamos sortear som mais! Vamos sortear 5 mil! Camiseta! E o... E o gás que não volta, velho! Esquivar! Não dá pra começar na flexão, gurão! Tem que começar devagar! Ó! Marca na paleta, Felipe! Gurizada! Vamos rasgar no like aí, ó! Tá pouco, hein! 170! Começando aí com 300 pessoas assistindo só! E poucos likes! Vamos marcar like! E eu tô enrolando aqui pro gás voltar! Tá foda! Gurizada! Marca de like! Nós vamos... Nós vamos botar uma meta aí, ó! De alguns likes pra poder sortear som mais e livro! Beleza? Por que que eu preciso da sua ajuda? Pra justificar... Balão de oxigênio não, gurê! É só 2 segundos... Já voltou o gás! Já voltou! Já voltou! Acabou que botou aqui balão de oxigênio! Tu viu ali? E outra coisa, ó! O pessoal também tá esquecendo de votar no site lá... Pro professor que ele mais gostou! Não que eu queira tá pedindo voto pra mim, tá? Você vai lá e marca qual é o professor que você gosta mais! Volta quantas vezes você quiser! Beleza? E nós vamos tá na tua formatura aí! Todo mundo falando aí, ó! Vamos na formatura! Se Deus quiser, vamos tá na formatura da Seguridade aqui e passar na prova! Beleza? E tá subindo aí a quantidade de pessoas assistindo e dos likes também! Faltou o apagador! Faltou o apagador! Nós quebramos já meia dúzia aqui! Juntos estamos... Ó, o Domingos tava lá no... No... No evento dos tribunais! E já pulou pra cá! Que bacana! Manda aí, gurizada! Qual é a região do Brasil que você tá e a sua cidade aí, ó! Beleza? Um grande abraço pro nosso Brasil varonil aí de sul a norte! De norte a sul! Manda aí que eu quero saber quais são as cidades que vocês estão assistindo aí! Da onde que vocês estão! Tem alguém aí de Santa Maria da Boca do Monte? Tem alguém aí de Dilermando de Aguiar, São Pedro do Sul, Maitá, no Amazonas? Ó, Vila Velha! Tem gente aí, ó! De BH! Cotia, São Paulo! Roraima, Sarandir, Ceilândia, Aracaju, Recife... Vai embora! Pelota, Santa Maria, Escada, Cabo Frio... Itaguaí do Rio de Janeiro, ó que legal! Goiânia! Sergipe, Brasilândia! Ceilândia também, o pessoal lá de Brasília! Muito legal! Pessoal conectado aí, ó! E vamos rasgar no like! Às vezes o pessoal tá assistindo e esquece de dar o like! Aí eu não posso dar prêmio, tá? Vamos estipular aí, ó! Uma regra entre nós, tá? 3 mil likes hoje! Tendo em vista aí os outros eventos, a gente já bateu até mais do que isso! Santa Maria, ó! Pessoal, já apareceu a goxada de Santa Maria! Há 2.500 likes e a gente vai dar um som mais, beleza? E aí vamos rasgando aí, conforme a participação. Eu também vou sortear, dependendo da participação, para o pessoal do chat aí, beleza? Porque às vezes o pessoal fica de fora e eu quero sortear também o pessoal do chat. Durante os eventos, eu vou acompanhando e vou vendo aí os comentários, tá? Depois que você colocar aí a sua cidade, cada um vai colocando aí o porquê você gostaria de som mais. E principalmente, se você realmente precisa e não tem condições de comprar, tá? A gente sempre tenta escolher alguém que, claro, que esteja precisando, mas principalmente que não tem condições de adquirir o som mais. Que a gente sabe que é um produto muito bom, mas muitas pessoas não tem condições de adquirir, tá certo? Então, gurizada, ó! Vamos rasgar de like! Levanta do sofá, levanta da cama. Guarapuava aí, ó! Que legal! Tem gente de Guarapuava, eu morei muitos anos em Guarapuava. Quero muito bem, pessoal de Guarapuava. Muito bem! Já deu tempo de voltar o gás. Gurizada do Rio, começar na flexão. E eu já estava fazendo a flexão antes, barra aqui com a gurizada. Tchê! Pauleira, hein? Gurizada tem, tem gurizada de 18 anos que não aguenta nós aí, né? Pão com ovo mole. É! Luca, franco, pão com ovo mole. É a avó, né? Acordando, piada, tem caboclo que acorda 11 horas, a avó acordando pra dar toddy e pãozinho, pão com ovinho mole pro guri. Beleza? Gurizada, vamos falar da matemática? Olha só! Eu trouxe um assunto muito legal pra gente trabalhar hoje, que é até pedido do pessoal, sequências, tá? Então nós vamos trabalhar aí progressões aritméticas e progressões geométricas e também sequências, no modo geral. Atendendo também a pedido do pessoal que fez no INSA lá. Então, olha só, eu gosto de falar que a gente tenta aqui transformar a matemática em boa temática. Por quê? O nome já atrapalha, né? Então eu tô divulgando aqui meu Instagram. Pra quem quiser, coloca lá, me siga lá, coloca o seu comentário, coloca a sua crítica positiva ou negativa da aula, sem problema. Mas também coloque uma sugestão, a sugestão que você quer pra próxima aula. Então o que eu quero que você coloque lá? Por gentileza, coloque um comentário lá. Pode colocar a sua crítica, sem problema. Coloque também a sua sugestão. A sugestão. Mas qual a sugestão, Arruda? A sugestão pra próxima aula. Arruda, eu gostaria que você revisasse o assunto de geometria, por exemplo, de volumes. Então durante a semana a gente vai ter vários eventos aí, até o dia da sua prova. E eu tenho atendido as sugestões lá no Instagram. O pessoal coloca lá, me segue lá. Pô, Arruda, que legal, eu aprendi bastante, eu gostaria também que se possível, você trabalhasse probabilidade, de repente, na próxima aula. Então escolha o assunto, tá? Mas antes de mais nada, dê o like lá pra nossa aula, pra que eu possa também justificar a quantidade de prêmios que eu distribuo pra vocês aí. Beleza? Então aguardo vocês lá no Instagram. Beleza? E olha só, também, aliado disso, eu quero fazer rapidinho aqui, ó, uma... Não vou dizer que é uma propaganda, é uma recomendação. Uma recomendação nessa obra que tem sido campeã de vendas aqui, e não era de assustar, porque é a sexta edição revisada do básico pra concurso, né? E eu quero ver também se eu sorteio, faço um sorteio dessa obra pra você que tá assistindo aí também, ou pro pessoal do chat. O que a gente sempre recomenda é o reforço das básicas. E aqui nós temos língua portuguesa, redação, matemática, RLM, informática, condicional e administrativo. O que chama a atenção dessa obra, além, né, é sua diagramação, que ficou numa sistemática muito legal, com espaços pro aluno aqui poder resolver, gabarito, e também com espaço pra comentários. Mas aliado a isso também, a obra vem completinha, mas completa mesmo, básico pro concurso. É o que a gente sempre recomenda pra quem tá começando os estudos aí, pra concurso público, porque não tem como passar na prova sem saber as básicas. Ok? Então tá aqui uma recomendação. Beleza? Muito bem, gurizada. Todo mundo participando aí, ó. A Ruda tá perdendo do Rani, vai ganhar de quem? Não, mas hoje nós vamos ter que bater essa meta aí, ó. Tá? Eu sei que ainda tá devagar, mas estamos começando o evento. Mas, ó, eu vou falar de um assunto hoje que não tenha dúvidas que vai estar na sua prova, pelo menos uma questão envolvendo sequências. É o que vem se apresentando aí, até no concurso da BIM, que teve recentemente, questão de sequência, e nós vamos resolver, inclusive, questões aqui na aula. X memória é X memória. É legal. A Josi Barroso aí lembrou de uma dica legal de estatística aí envolvendo as medidas de exposição, né, o X memória. Então você não vai pedir no iFood aí um X salada. Tu vai ligar lá e vai pedir um X memória. Com certeza vai vir um lanche especial de primeira pra ti, tá? Gurizada, acorda aí, faz um mate e vamos acompanhar nossa aula, beleza? Lucas Franco, grande abraço. Fábio Nogueira, Marcos Sadeu, Michele de novo. Paiva, voltou? Eita, Michele tá conectado há 24 horas online. Beleza? Hein, Rizane, e aí vamos embora. Beleza? Francis Diniz de novo. A Ruda ganhando você o livro, tá tudo bom. Muito bem. Olha aí, tá todo mundo conectado. PA e PG é matemática. Vambora, pessoal. Vamos na matemática? Vamos começar lá? Vamos embora. Então a gente vai interagindo aí com a gurizada e já já a gente vai fazer sorteios também de livros. E só mais, tá? Muito bem. Esse assunto aqui, ó, que está presente aí no seu edital. Sequências, né, do modo geral. Nós temos vários tipos de sequências. Nós temos aquelas que têm várias leis de formação, mas em especial, dentro das sequências, eu destaco as duas progressões. A progressão aritmética, aritmética, a nossa famosa PA, ok? E a progressão geométrica, a nossa famosa, aqui em abreviatura, PG, geométrica. Beleza. Muito bem. O primeiro passo, eu sempre quando vou falar desse assunto, eu gosto de começar dizendo o quê? O primeiro passo é você, dado uma sequência, saber classificar, saber me dizer se é uma PA ou se não é, se é uma PG ou se não é, ou se ainda não é nenhuma das duas. Então o que eu vou fazer com você? Eu vou dar uma dica bem legal, vou dar algumas sequências aqui e vou dar a dica. Para que você olhe a sequência de números e me diga, Arruda, isso aqui é uma PA. Não, isso aqui não é uma PA, é uma PG. Arruda, isso aqui não é PA nem é PG. O que é? Não sei. Mas com certeza não é PA e também não é PG. Só isso já bastava, por exemplo, para resolver uma questão que caiu no último concurso da Polícia Rodoviária Federal em 2013. Bastava o animal saber o que é uma PA. Só isso ele ganhava uma questão. Então vamos lá. Eu vou te dar uma sequência de exemplos, que são várias sequências numéricas. E você vai me dizer qual delas é PA e qual delas não é PA. Ou é PG e assim por diante. Então vou dar essa primeira sequência aqui, guarda aí. Já vou te dar a dica, aguenta aí um pouquinho. Essa aqui tem uma outra sequência, que eu chamei de letra B. Letra C, uma outra sequência. Uma outra sequência aqui do lado. Vou chamar de letra D. E já vou te mostrar como identificar isso aqui, tá? Uma outra aqui. Uma outra aqui. Muito bem. Tá aqui algumas sequências, tá? E nós vamos ver qual delas é PA e PG. Mas antes disso, vamos uma dica, né? Uma dica. Poxa, Ruda, olha, eu sempre tive dificuldade nesse assunto e, sincero, vou ser sincero. Eu não sei. Eu não sei identificar o que é uma PA e o que é uma PG. Então, especialmente pra você, eu vou te dar uma dica que é infalível. Infalível, essa dica aqui que eu vou te dar agora. Presta atenção. Na progressão aritmética, ou seja, na PA, você vai usar a regra da subtração. Mas como assim a regra da subtração? Calma que eu já vou te explicar. A regra da subtração, tá? Que é o do menos. Vamos colocar só o sinal e eu coloco do lado o significado. Acho que fica mais fácil pra você guardá-lo. A regra do menos, que é a subtração, tá? Subtração. Na progressão geométrica, você vai usar a regra da divisão. Mas como assim, Ruda? Calma que eu já vou te explicar como que é. Regra da divisão. Marca aí divisão. Então, eu só preciso que você memorize isso aqui. O que não é difícil, tá? O que não é difícil. Mas como assim? Então, nós vamos usar esses exemplos aqui pra você aplicar essa regrinha fácil e me dizer qual delas é PA, qual é PG. E eu vou te mostrar que só isso já bastava pra resolver uma questão de prova que caiu no último concurso. É claro que era uma questão fácil. Mas muita gente erra porque não sabe também o fácil. Mas como é que funciona essa regra, Ruda? Tu vai fazer o seguinte. Tu vai olhar a sequência. E aí, presta muita atenção que eu vou ter que usar agora um toque de mágica. Eu acho que ainda tem. Tem. Pá, por sorte eu não gastei tudo na última aula. Ainda me sobrou um farelo. Tá vendo? Viu? Só pessoas muito inteligentes conseguem ver. Com certeza tu viu e tal, né, guri? Então, presta atenção aqui, ó. Bá, Ruda, eu não vi nada. Então, tu não é tão inteligente assim. Mas veja bem. Eu vou usar a regra da subtração. Como é que é essa regra? Tu vai fazer o da frente menos o de trás. 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 Se você usar o menos e der tudo a mesma resposta, esse animal é uma PA. Então, vamos ver se dá certo a regra do menos. Mas tem que ser pra todos, animal. Não pode ser pra um ou dois. Olha só. Quatro menos dois. Deu igual a dois. Será que é a mesma coisa que seis menos quatro? E você vê que é. Deu igual a dois. Será que é o mesmo que oito menos seis? Tá. Deu igual a dois também. Será que é a mesma coisa que dez menos oito? É também. E olha que interessante. Tudo deu o mesmo valor. E se isso ocorrer, nesse caso aqui, deu tudo o mesmo valor. Se você usou a regra da subtração, da frente menos o de trás, da frente menos o de trás, para todos os elementos, e sempre der o mesmo valor, você está diante de um animal chamado PA. Então isso aqui é uma PA. Sem dúvida. É uma progressão aritmética. Usamos a regra da subtração. Mas a ruda, vai dar certo sempre? Vamos ver. Quando não der, o que vai ser? Tá. Então aqui deu tudo o mesmo valor? Deu. Inclusive esse valor chama-se razão. Depois eu vou fazer o estudo um pouquinho mais aprofundado da PA. O primeiro passo é saber identificar. Só isso que eu quero agora, por enquanto. Então isso aqui não tem dúvida que é uma PA. Vamos tentar aqui na de baixo. Faça também a regra da subtração. Será que vai dar certo? Veja que já não vai andar. 2 menos 1 dá 2. Veja que não. Eu só vou apagar essa parte de cima aqui, para não nos confundir com a de baixo. Então já vimos que tudo aqui deu igualzinho. Deu tudo 2. Vou só deixar o valor aqui. 2, 2, 2 e 2. Vamos ver se na de baixo também dá certo essa regra da subtração. Vamos ver se vai dar certo. Então faça comigo. 2 menos 1 dá 1. É a mesma coisa que 4 menos 2? Já não é. Então paramos aqui. Opa, esse animal não é PA. Mas então o que será? Vamos ver. Tentou dar a subtração? Não deu. Tenta dar a divisão. Vê se vai encaixar. Vamos tentar. 2 dividido por 1 dá 2. É a mesma coisa que 4 dividido por 2? É. Também dá 2. É a mesma coisa que 8 dividido por 4? Nossa, que loucura. Deu igual. É a mesma coisa que 16 por 8? Mas, tia, deu certo também. É a mesma coisa que 32 por 16? É também. Então a divisão encaixou certinho. Tudo o mesmo resultado. Se na divisão deu certo, então isso é uma progressão geométrica. É só isso que tu precisa para identificar uma progressão geométrica. Então a regra consiste o que? O da frente pelo de trás. Se encaixar a subtração, é PA. Para todos. Não deu certo, tenta a divisão. Deu certo a divisão, é PG. Arruda, e se eu tentei essa, não deu? Se eu tentei isso aqui, não deu? O que é? Meu amigo, não é PA, nem é PG. O que que é? Sabe Deus. Uma outra sequência. Então está aqui uma progressão geométrica. Então está aqui uma progressão geométrica. Vamos tensar isso aqui. Testa também a mesma regra. Já deu cara, você já está vendo que não dá certo. Porque 1 menos 1 é 0, já não é a mesma coisa que 2 menos 1 que dá 1. Então já não dá. Faça a divisão. 1 dividido por 1 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2. Também não deu da divisão. Então o que que é isso aqui? Não é PA, não é PG. E aí meu amigo, isso aqui é uma sequência qualquer. Mas não é uma sequência qualquer tão bem tão qualquer. Essa é uma sequência muito famosa. Essa é a série de Fibonacci. Para quem gosta de matemática, essa sequência é muito famosa. E tem várias aplicações em todos os ramos da ciência, inclusive, em crescimento de fenômenos da natureza. Perceba, aqui é sempre o da frente e a soma dos dois anteriores. Ele com o de trás. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 5 dá 3. E assim por diante. Então é uma sequência que não tem aquela regra da PAPG. Ela tem uma regra em particular. Mas ela é uma sequência. Ela não é PA? Não. Não é PG? Também não é. É só uma sequência que tem uma lei de formação. Inclusive essa aqui é uma sequência muito famosa. A série de Fibonacci. Beleza? Voltamos aqui. Então isso aqui não é PA e não é PG. Só vamos colocar assim, ó. Não PA. Não PG. Agora essa aqui seria qual a sequência? É uma PA ou uma PG? Faça o teste, ó. 5 menos 3 dá 2. É a mesma coisa que 7 menos 5? É. É a mesma coisa que 9 menos 7? É. Ah, já vou parar por aí. Isso aí é uma PA. Não vou nem perder tempo. Ha! Cuidado, animal! Que tem que valer pra todos. Aqui já não dá. Porque 12 menos 9 dá 3. Então aqui deu 2 a diferença. Aqui deu 2. Aqui deu 2. E aqui não dá 2. Aqui dá 3, ó. Ah, mas eu posso dizer que é uma quase PA? Não. Ou vale pra todos os termos ou não vale. Então isso aqui, ó. Como não deu certo igual aqui aos demais, isso aqui não é PA. Mas se não é PA, Ruda, o que é? Meu amigo, sabe Deus que trouxe isso aqui? É uma sequência. Eu só quero que tu me diga o que é PA e o que não é, por enquanto. Tá? Então isso não é PA e também não é PG. Pode testar. A PG é 5 dividido por 3. Já não é a mesma coisa que 7 por 5. Vamos nessa de baixo. 6 por 3. 12 por 6. Aí vamos ver que relação a gente consegue estabelecer nesses valores. Ó. 6 menos 3 dá 3. Que já não é a mesma coisa que 12 menos 6. Já para por aí. PA não é. Vamos testar a PG, que é a divisão. 6 dividido por 3 vale 2. Que é a mesma coisa que 12 dividido por 6. Opa, deu igual. É a mesma coisa que 24 por 2. Opa, tá se confirmando. Agora, é a mesma coisa que 50 por 24? Já não é. Então, ah, mas é de vez em quando fazer conta que é. Não, não tem de fazer conta. Ou é ou não é, meu amigo. Mas é uma quase PG, Ruda? Não também. Não é PG. Então, não é PA. Não é PG. Tá bom? Nessa aqui também não é PG, né? Esqueci de colocar aqui, ó. Não é progressão geométrica também, as duas. Tá? Então, o que eu quero de começo de você que está assistindo? Para quem não viu esse assunto ainda, nunca estudou. É primeiro passo saber olhar uma sequência e me dizer se ela é ou não é uma progressão aritmética ou geométrica. Eu vou te mostrar que só isso, por incrível que pareça, foi alvo de uma das questões de matemática do último concurso da Polícia Rodovela Federal em 2013. Só isso que eu falei, já bastava para você resolver uma questão. O que eu chamo a atenção é o seguinte. Às vezes, você sentado aí assistindo esse evento, tá? Você pode falar, ah, mas isso aí, ó, isso não vai cair na prova. E às vezes, em um simples evento, em poucos minutos, pode fazer a diferença na sua vida. Em uma questão, eu posso contar várias histórias reais de alunos que passaram por uma questão e histórias tristes de alunos que ficaram por uma questão. E às vezes é essa questão que vai fazer a diferença na sua prova. Principalmente falando da matemática. Não vou entrar no mérito do porquê disso. Mas o fato é, fato, que a matemática tem sido a disciplina que tem feito a diferença nos concursos. Positiva ou negativa, tá? Pelo fato de, às vezes, você ganhar uma questão de matemática, você deixa muitos candidatos para trás. Porque é ela que você vai conseguir fazer a maior diferença. Acertar uma questão a mais de direito não é menosprezar, longe disso, mas você acaba se nivelando. Agora, na matemática, onde a maioria das pessoas erram, é que você faz a diferença. Tá certo? Ó, já chegamos à marca de mil likes. Gurizada, antes de mais nada, eu queria aproveitar para dizer uma coisa. Durante essa semana que a gente teve aí, e essa semana que a gente está começando, até o dia da prova, todo mundo aí que está conectado, se manteve fiel aos eventos de matemática. Eu tenho recebido vários agradecimentos por parte de vocês. Isso só vem a encher o meu coração de alegria. E a cada vez que eu venho aqui na frente da câmera para falar com você, trazer o meu melhor que eu posso para ajudar a mudar a sua vida. E Deus queira e permita que no dia da sua formatura, eu esteja lá para te dar um abraço, e nós dar a risada junto e tomar um refresco, comer um x-salada, um x-memória juntos, tá? E dar a risada juntos dessa situação que a gente viveu durante a preparação de vocês. Isso eu falo por todos os professores, tá? Eu falo por todos os professores porque a gente vem aqui e faz o melhor que a gente pode para cada um de vocês. Tá certo? E ó, vocês têm demonstrado um carinho enorme aí pelas aulas de matemática. Isso aí, pelo todo o tempo de Alphacom que eu tenho, não sou, não vou mentir, é uma das primeiras, é uma das fases mais legais que eu tenho vivido aí na internet, principalmente na recepção de vocês aí, pela sinceridade de vocês, tá? Antes de mais nada, um grande abraço para o todo o Brasil. Vamos esmagar de like, like, like e vamos embora, né? Vamos comer um x-salada também, qualquer hora dessa aí, beleza? Todo mundo aí, ó, a Ana Passos, a Paula Bastos, a Marta, a Bruna, a Elke, a Lua, a Jennifer, o Adriano, o Hélio, o Cláudio Lopes, aí tomando um chimarrão, todo mundo participando. Vocês são demais, pessoal, ó. Vocês fazem parte da família Alphacom. Todo mundo aí, a gente tem um carinho enorme. Em especial também os monitores online que fazem um trabalho dia e outurno em assessoramento a todo mundo. Aí, conectados e nos ajudando, na verdade, né? Sem o apoio de vocês aí, ficaria muito difícil a gente coordenar essa gurizada, que às vezes entram uns perdidos aí que precisam de umas dicas. E se não fosse o trabalho dos monitores online, que faz um trabalho muito legal, tá? Não seria possível. E eu vou particularmente conversar com a direção aí, pra de alguma maneira ou outra a gente bolar uma ideia, pra presentear aí os monitores online, em especial todo mundo aí dos monitores, tá? Vamos pensar o que nós vamos dar de presente pra vocês aí, tá? Vou tentar, né? Tentar, o não já temos, né? Beleza? Beleza, gurizada? Ó, 1.1 milhão de likes. Seria demais eu pedir 4 mil likes? Seria demais pedir 4 mil likes? Não sente. Tá lançado o desafio. Monitorada online aí, ó. Solta a corneta aí, é 4 mil likes pra nossa senhora. Tchau, são mais, tá? Com 4 mil likes, eu vou me desafiar sem pedir autorização da direção. Eu nem falei com o coordenador, o William Notário, que faz um trabalho especial de primeira. Tchau, William. Tu que tá assistindo a ele, o teu sofá, em casa, gurinha. Como é que tu foi mais cedo? Um abraço pra ti, William, que faz um trabalho excepcional. Sem autorização do William, depois me acerto com ele. A 4 mil likes eu vou dar 3 ou mais. Tá lançado o desafio, tá? Seria demais? Não sei. Lancei, já tá uma 1.2, mal começamos, tá? E a gurizada dos monitores online aí, ó. Vamos me ajudar na campanha. Teve um evento aí que eu trouxe brinde e tal. Chegamos a 5.6 mil likes. Né? Eu sei que hoje seria muito difícil, mas tá aí. 4 mil likes, 3 somais. Beleza, gurizada? Bora aí. De repente, você que tá me ajudando também a marcar like, vai ser um dos contemplados aí no sorteio do somais. Ok? Eu vou escolher pelo menos um aí do chat para ser contemplado com os somais. Tá certo? Tá lançada a promessa aí e eu farei isso. Ok? Muito bem. 1.2 likes. Então, o nosso sistema é satelital, né? Binário. Com criptografia aí que puxa o seu nome para uma lista randômica. Já estamos na versão terciária dele. Então, como é que funciona isso? Você só com like é difícil ganhar. Tem que chamar toda a família para dar like. E o seu nome aparece 2, 3, 4, 8, 10 vezes na lista aqui. Inclusive, ó, já vou puxar um nome aqui aleatoriamente. Vamos lá. Ó, é o Vinícius. Os comentários estão tão rápidos aqui, ó. Michel Campos de Macapá. A minha assessoria tá dizendo que ele já tá com a marca de 8 likes. Cheio, Michel! Tu já começou na frente, animal. Tá? Com 8 likes aí, com certeza é um dos fortes candidatos. Tá? A ganhar o somais. Curitada do Rio, olha pra cá. Então, já sabemos identificar uma PA e uma PG. Tá? E eu vou te mostrar que isso caiu na prova. Então, vem na tela e nós vamos resolver uma questão agora. Tá? Eu vou pincelar a questãozinha aí, ó. Ela não tá na ordem. Porque ela não é uma das primeiras, mas já vou resolver lá na paleta. Olha aí a questãozinha. Não é essa. Esta aqui, ó. Esta questão aí caiu na prova. Tá? Essa questão caiu na prova da Polícia Rodoviária Federal. Foi lá em 2013. Tá? E você que tá assistindo, seja sincero. Será que antes desse evento, seja sincero com você mesmo? Tá? Tem caboclo que mente pro pai, mente pra avó, mente pro vô, mente pra namorada, mente pra mulher, mente pro marido. E mente, ah, eu tirei 10 na prova hoje. Ah, mentira. Não tirou é zero, tio. Tu não tá estudando é nada. Tá? Seja sincero se você acertaria essa questão. E seja mais sincero com essa dica que eu te dei. Se não vai ficar fácil agora. Olha aí, ó. Considerando os dados... Tchê, eu já ia riscar isso aqui, né? Tchê, marca aí. Olha, eu tô tão maluco que eu ia usar essas canetas pra riscar aqui, ó. Eu ia fazer uma arte, né, tchê? Mas não é essa aqui, ó. É essa outra aqui, ó. Mas que loucura. Bota pra lá esse troço aí. Ó, volta aqui. Então, vamos lá. Considerando os dados apresentados no jogo, eu digo que é o seguinte. Os valores associados aos anos... Tchê, o que tu quer? Tchê, eu tô perdendo, velho. Pede pros caras votarem você no site lá. Você tá perdendo, tá tomando um pau. Mas começou agora, animal. Pois é, mas tão roubando lá. Tem que pedir pra votar. Mas tão roubando pra quem? Qual é a site? O alt e o tal, eles tão roubando. Mas qual é o evento que eles tão? Não, é na landing page, tem uma votação. Vem aqui, Lina. Vem aqui, Lina. Vem aqui, Lina, por favor. Tchê, vou chamar aqui, ó. Agora vou te apresentar, gurizada. Mas, ó, não se assanhe, hein. Porque ela já tem namorado, tá? E também trabalha aqui. Ó, essa menina aqui mora no meu coração. Pelo trabalho especial de primeira que ela faz aí na parte de divulgação do Alphacom. Tô nervosa. Pensa uma pessoa profissional. De primeira linha, tá? Ela vai dar um recado pra gurizada aí, ó. Porque eu tô perdendo na votação que ontem eu tava ganhando. Eu olhei ontem, nós tava com 27%, uma coisa assim. E aí, ó, comecei a espencar, porque tem gente correndo por trás. Dá a dica que nem eu sei onde é que voto, se trouxe aí. Ó, ó, corta aqui pra tela do prof. Olha pra cá, a tela. Na descrição do vídeo aqui. Tu fica no comando aí, tchê. Tu manda aí. Na descrição do vídeo. No link em que vocês baixam o material, tem a votação dos professores também. Então, aqui embaixo, ó, você pode escolher o professor que você quer votar, ok? O Arruda, vamos votar aqui pra gente ver? O prof. Arruda tá um pouquinho atrás da falta. Vou ganhar de quente, eu perdi botalhos. Mas aqui aparecem os votos deles, o meu não aparece? Aparece, ó. Ah, mas falta pouquinho pra passar deles. Bota na Adrely, bota na Adrely, vou ver. Se essa galera que tá te assistindo votar, já conseguiu passar na frente. Ó, é claro, vai ter caboclo que não vai votar em mim, né? Aí, não sei, né? Mas deve ser no sorteio. Aí, eu não vou sortear. Inclusive, eu consigo ver aqui quem votou em mim. Loucura, né? Se tu votar em mim aqui, eu consigo ver se tu mentiu pra mim. E eu já ter tiro da lista randômica. Tu não vai ganhar nada, Pia. Já joguei a verdade, né? É isso aí. Ó, obrigado. Nem eu sabia como é que chegava até aqui, tia. E agora, como é que eu faço pra voltar? Ctrl Z? Não, pra voltar. Pode usar até aqui. Ah, volta ali, ó. Mas eu vou deixar essa aba aberta aqui, né? Sim, sim. Aline, muito obrigado pela sua participação. E eu quero... Ei, mano, ainda não voltou aqui, tia. Ai, aqui, ó. Eles querem... Marte! Eu tenho que pegar umas aulas de informática. Ó, eu queria, antes de mais nada, não porque você tá aqui, agradecer o teu trabalho, tua dedicação, e principalmente o seu carinho que você tem, paciência com a gente, professor. E a gente, ó, depende muito do trabalho dela, ela tem uma paciência enorme até pra explicar as coisas lá, porque a gente é meio devagar nesse negócio de internet. Tamo junto, professor. Obrigado. Obrigado, Aline. Fica com Deus. Ó, menina que mora no nosso coração aqui, é muito profissional. Olha só, pessoal. Então, já voltou lá, já estamos a 1.4 likes, com o Endremense. Gurizada, ó, temos mil e caboclo assistindo aí. Me dá um voto lá, e eu vou te dar o livro, quem sabe? Paga 30 flexão. Não, eu já comecei fazendo flexão, Gurizada. Para aí, Tchê. Já vamos fazer flexão. E, ó, tá todo mundo... Faz flexão! Faz flexão! Quero ver lá na Supra Revisão em Goiânia, se vai ter caboclo preparado pra bater lá na flexão lá. Eu tô treinando, aí, Gurizada. Tô treinando dia e noite. Vamos ver se vai ter a Gurizada lá em Goiânia, fera na flexão. Tá? Lançar o desafio. E vai ser com a corrente. Eu vou levar essa corrente também. Já votei mais de 358 vezes o Lucas Franco. Eu esqueci de perguntar pra Aline se o Caboclo pode votar mais de uma vez pra saber se isso é mentir. Mas já, já eu vejo seu nome. Tá mais de uma vez na lista, né? Um Kisuko. Cristiane assistem tomando um Kisuko lá na casa dela de uva. Ah, legal. Show de bola. Gurizada, pegaram o Bisu aí na votação, na descrição do vídeo. Tu clica lá, baixa o material e puxa essa aba aí, ó. Resgate do Soldado Arruda. Tá eu aqui, ó. Com o símbolozinho aqui do Capitão no comando desse pelotão aí de Fuzileiros MEC. Irru! E cê vamos aí, ó. Quatro pontos, não sei o que votos. Paulo, olha que o Talos tá com quase duzentos e poucos votos na minha frente, mas já vou passar ele. A Adri disparou a seis mil votos. Ontem eu tava na corrida do páreo aí, né? Estão devagar. Mas já, já vou mudar esse cenário aí que a Gurizada aí é fiel e vai votar lá. Olha aqui na tela, vota lá na descrição do vídeo e quando tu for fazer o material tu clica na minha foto. Aqui tô eu. Esse aqui sou eu. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é eu. Aqui é a Adriane, a Lilian e a Gurizada aí do resto do time de professores, tá? Mas vote em quem você acha que merece o voto, tá? Beleza? Não, aqui eu já fechei no e-mail. Eu já fiz porcaria. Aí, ó. Fechou? Beleza? Voltamos então na matemática, ok? 1.5 mil likes. Já tamo aí numa marca boa, né? Vamos conseguir estourar os três mil rapidinho. Quem disse que não? Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos aqui no quadro. E eu vou começar lá fazer o estudo da PA rapidinho. Antes a gente... Ah, não. A gente ia resolver a questão, né? Gente, ó, eu tô tão ambaratonado aqui, cara. E o caboclo não me dá o bisu aqui, cara. Tá? Ó, voltamos na questão. Tá aqui, ó. Tá aí a questão. Muito bem. Voltamos à questão. Essa questão aí caiu na prova da PRF. Tá? Então vamos lá. Voltamos aqui, ó. Considerando os dados apresentados no gráfico, julgue o item seguinte. Os valores associados aos anos de 2008, 2009 e 2010 estão em progressão aritmética. Ah, mas é o que nós vamos ver. É o que nós vamos ver. Pincela lá no gráfico 2008, qual é o valor? Olha pra cá, ó. 141. Marquei na paleta, marquei na paleta. 141. Agora puxa no gráfico lá, 2009. 2009, 159. 159. Puxa lá no gráfico, 2010, ó. 183, 183. Tá? Aí esse é o valor 2010. A questão disse que isso aqui está em progressão aritmética. Tchê, mas tu acabou de ver, animal, como é que tu faz pra ver se os valores estão em PA? Agora tu vai me errar agora? É que eu esqueci, arruda. Ah, tu toma uma tunda de last, tu vai esquecer nada, tchê. Para de ser fadelo louco. É só da PA é o quê? Menos, né? PA é menos. Fizemos agora ali vários exemplos. Tu já está esquecendo. Tá? Blade tu não esquece, né? Videogame tu não esquece, né, animal? Documento tu não esquece. Agora tu esquece da PA? Ó, 159 menos 41. 159 menos 141. Isso aqui vai dar 18. Se for igual, aí é. Vamos ver então. 183 menos 159. Ah! Não é igual. É diferente. Então, me desculpa, isso não é PA. tinha que ser igual pra ser PA. Foi o que a gente viu em vários exemplos agora há pouco. Não é PA. Curizada, se cair uma dessa aqui e tu errar, tu vai fazer o seguinte, tu vai mentir pra mim. Tu vai falar que tu acertou. Tu mente pra mim. Tchê, arruda, eu não fiz nem a redação, mas aquela eu acertei. Beleza. Aí tu fica bem na foto comigo. Tá? Então não pode errar uma dessa aí. Aí você me diz assim, pô, mas arruda, isso aí foi em 2013, cara. Hoje não cai mais uma dessa. Ah, é mesmo? Tu sabe qual é o número que vai dar na Mega Sena amanhã? Mas não sei então. Tu não sabe da prova, velho. Não vem querer dar uma dedivinhão. E se cair um troço desse aí, tu acertaria? Agora, falando sério, mocidade, falando sério, você não precisa nem me falar nada aí. De repente até no site, no bate-papo aí, tu pode ser sincero pra mim. Sinceridade. Eu vou voltar na tela aqui do bate-papo. Já estamos a 1.6 likes. Seja sincero e me diga aí no bate-papo. Arruda, de coração, se essa fosse a questão, eu erraria. E agora, diga se você erraria depois de uma aula dessa. Tá certo? Seja sincero com você mesmo. Poxa, eu não acertaria uma dessa, por incrível que pareça. Se isso acontecer, se isso realmente for verdade, e agora você acertaria, já bastou, já valeu a pena você estar com nós aqui conectado. Porque realmente, isso pode fazer a diferença. O Lucas Goulart falou que acertaria. Que legal, o Castro teve a coragem, eu não acertaria. O Castro de Minas Gerais foi o homem. O homem é aquele que fala a verdade. Arruda, eu não acertaria. Tu acredita nisso, cara? Eu acredito, animal. Porque tu vai acordar agora e vai ser outro. E um monte de gente, Arruda, eu erraria. Olha aí, Arruda, não erro mais. Um monte de gente sendo sincero, de coração. Pô, Arruda, eu erraria. Tu acredita nisso, cara? Então, meu amigo, olha aqui, eu tô arrepiado aqui de emoção. Se isso aconteceu, valeu a pena. Você tá assistindo. Porque vai que essa questão caia e você agora não erraria mais. E ainda, você já imaginou se essa questão faz toda a diferença em mudar a sua vida? Eu vou estar na formatura da PRF na próxima turma de formação. Mas nem que o Evandro não me dê a passagem e eu tenho que vender esfirra e limpar pátio como eu já fiz. Lá em Porto Velho. Vendi a esfirra e salgado na rua, tá? Pra mudar a minha vida também através da educação. E eu vou estar lá na tua formatura e tu vai me contar, Arruda, lembra aquela tua aula DPA? Cara, eu acertei a questão e se eu não tivesse acertado, eu tava lá estudando em casa até agora. Cheiras, vamos dar um abraço e vamos ficar um par de amigos. E vamos tomar uma Coca-Cola e comer um X-Memória na primeira boteca que nós encontrarmos lá em Florianópolis, onde fica a Academia da Polícia Rodoviária Federal. Tá? Beleza, gurizada? Olha aí que legal. Beleza? Não erro mais. O Sérgio de Oliveira, eu não erro mais. Isso aí, ó. Caroline também, João Garcia. Ó, gurizada, tô feliz demais com vocês aí, demonstrando a verdade sobre um assunto que pode ser simples, mas é simples pra quem já estudou e pra quem nunca viu, né? Muito bem. Vamos tocar o barco? Já estamos aí a 1.6 milhões de likes. E na votação, ah, tem que dar o F5, né, animal? Se eu dar o F5, eu não... Ó, já passamos o talho, gente. Talhos! Chupa, Cadê? Uma, guri! Que a gurizada aqui na internet é mais fiel. Já passou o talhos e agora nós tínhamos que alcançar a Adriana e Falte. Porque pensa, uma guria que tem liderado tudo que é campeonato aqui, tia, mas nós estamos aqui na cola, correndo atrás há pouco mil e pouquinhos. mas isso aqui não é nada pra gurizada que tá se... Adriana e Falte, te segura que agora eu vou te pegar, guria! Que o Atalhos Moraes já ficou comendo poeira, tá? Não vou nem falar dos outros aqui debaixo, ó. Rani Eres e companhia. Pá! Se eu perdesse pro Rani, eu vou ganhar de quem, né, tia? Ó, agora é o seguinte, ó. Adriana e Falte, tu tá na minha mina, hein? Tu te prepara, guria! Não vem com direito constitucional e sei o que, artigo 5º e causa a pétria. Eu quero ver a PA e PG, guria! Tá? Aí, ó, 1.7 milhões e vamos passar todo mundo. Ei, gurizada, ó! No próximo evento eu vou trazer brindes pra você, tia. Já marca na tua agenda e no teu caderno no próximo eu vou trazer brindes legais, tá? Muito bem! Então resolvemos uma questão aí, voltando aqui, ó, tranquilinha, que caiu na PRF, tá? Isso aí cai em prova, tá, gurizada? Cai em prova. Antes agora de a gente prosseguir, eu vou fazer mais uma revisãozinha, um pouquinho mais aprofundada. Me fala aí qual é o horário, a gente... Ah, não, tem relógio aqui, ó. Ah, o tempo voa, hein? Agora cola comigo aqui, ó, que nós vamos fazer uma revisão bagual agora. Agora presta atenção. Agora nós vamos aprofundar o estudo da PA. Você segura na carteira, prepara a cartolina pra fazer um quadro bonito pra pintar aí da sala, tá? Ó, estudo da progressão aritmética. Então você já sabe o que é uma PA, né? Então, eu vou fazer o estudo da PA. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aprofundar o estudo da progressão aritmética. Então, meu amigo, presta atenção que agora vem bizu, hein? Ó, pra isso, eu vou escolher um exemplo de uma PA. Uma bem simples, ó. Essa aqui, ó, que você já sabe que é uma PA, porque você acabou de identificar uma PA. Eu vou escrever duas vezes ela com uma diferença que você já vai perceber qual é. Olha aqui, ó. Eu vou colocar um sinal de reticências aqui. Essa aqui é uma... As duas são PA, perfeito? Só que essa aqui, ó, é uma progressão. Uma progressão limitada. Por quê? Porque ela tem início e tem fim, ó. Tem fim. Acabou aqui. Essa aqui é uma progressão. É uma PA. É uma PA. Ilimitada. Não tem fim. Ilimitada. Perfeito? Não tem fim. Isso faz a diferença em algumas questões. Quando se cobra, por exemplo, a soma dos termos de uma PA, que eu já vou falar como faz. Tá? Mas agora então, só para identificar, beleza? Guardou aí? Guardou. Agora, eu vou pegar em especial essa aqui, ó. E nós vamos falar de uns detalhezinhos que tem escondido nela aqui, ó. Apesar de você achar que isso aqui é simples, tem muita coisa que se esconde aqui atrás desses números. Tá? Então, presta atenção. Agora, vamos falar um pouquinho sério. Ó. Em uma progressão aritmética, esse primeiro valor, a gente chama de primeiro termo. Primeiro termo. Vou abreviar só o T aqui de termo, tá? Segundo termo. Terceiro termo. Ok? Quarto termo. E assim sucessivamente. E quinto termo. Ok? Beleza. Aí, para representar isso, a gente vai chamar isso aqui, ó, de A1, A2, A3, A4 e A5. O que significa isso? A1, primeiro termo. A2, segundo termo. Terceiro termo. Quarto termo. E quinto termo. Beleza? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer aqui do lado? Eu vou adotar uma legenda. O que que é isso? Nós vamos usar algumas letrinhas e eu vou colocar o significado dessas letrinhas aqui. Então, vamos combinar entre nós uma legenda. Essa legenda, então, vamos lá. Quando eu falar A1, A1, isso significa sempre o primeiro termo. Isso aqui você já percebeu, porque até olhando para cá. Sabemos que isso aqui é uma progressão aritmética, até porque nós começamos a aula aprendendo a identificar. Este valor que nós fizemos lá, presta atenção agora comigo aqui, ó. Fazendo isso aqui, menos isso. Isso, menos isso. Né? Isso, menos isso. Isso, menos isso. E nós encontramos aqueles valores assim, ó. Perceba que deu tudo a mesma coisa. 4 menos 2, que dá 2, que é o mesmo que 6 menos 4. Que é o mesmo que 8 menos 6. Que é o mesmo que 10 menos 8. Perceba que tudo deu o mesmo valor. Sim ou não? Sim. Esse valor que foi igual, que neste caso, valeu, foi 2, ele leva um nome. Adivinha que nome ele é? É a razão. Razão. Nós vamos representar pela letra R minúscula. Então vai entrar mais uma letrinha na nossa legenda. O R. O que significa o R? A razão. Beleza? Nesse caso, é uma P.A. de razão 2. Se esse valor fosse 3, uma P.A. de razão 3. Só isso. Tudo bem? Muito bem. Outra letrinha que aparece aqui, que eu vou já botar ela aqui, ó. É N. Mas o que será N? Então agora tu não falou isso aí, animal. Já vou falar pra ti, animal. N é a quantidade de termos. Quantidade de termos. Vamos colocar aqui, ó. Quantidade de termos. Nesse caso, N igual a 5. Porque é uma progressão que tem 5 termos. A 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Então N é a quantidade de termos. Beleza? Outra coisa, entra aqui também, sempre a figura do último termo. Nesse caso, o último termo é o A5. Mas genericamente, a gente vai falar AN. O AN é o último termo. Nesse caso é o A5. Se eu tivesse uma progressão de 10 termos, o AN era o A10. Se eu tivesse uma progressão de 7 termos, o AN, o último termo, seria o A7. E assim por diante. Então genericamente, vamos botar aqui, ó. O último termo. Perfeito? Então vejam só o troço que deu cria, né, tia? Um troço que parecia ser simplesinho. Olha quanta coisa tem escondido aí. Mais ainda coisas, tá? É muito comum numa progressão, cobrar a soma dos termos. Somar tudo isso aqui. Já vamos adotar uma legenda também. Aqui tu pega, Carlinhos. Aqui, ó, nessa linha pega. Beleza. Então, ó, quando eu falar SN, isso aqui significa soma dos termos. Soma dos termos. Tudo bem? Então, será essa a nossa legenda que nós vamos usar nas fórmulas que virão. Pila, tu falou fórmulas! Pelo amor de Deus! Foi isso que eu ouvi? É! Não tenha pavora, guri. Que eu vou te mostrar que isso aqui é bem fácil. Tá? Então nós temos A1. Nós temos razão. Nós temos N. Nós temos o último termo. E temos a soma dos termos. Muito bem. Então, através de exemplos, para ficar mais rápida a situação aqui, eu vou te mostrar a aplicação disso tudo. Tá? Muito bem. Você imagina se eu cobro para você... Eu dou uma outra sequência aqui, ó. Um outro exemplo. E te dou uma sequência ilimitada. Vamos imaginar a mesma sequência, inclusive. Eu vou te dar o valor 2, 4, 6, 8, 10. E vamos embora. Tá? E eu quero... Você já sabe que esse aqui é o primeiro termo, ou seja, o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Tá? E eu quero que você encontre para mim o A100. Lá na frente. O A100. Então, vejam. Vai embora. Eu quero o camarada lá na frente. Eu quero que você me diga quem é o A100. Que seria o centésimo termo. É claro que essa sequência é bonitinha. Você pode até deduzir esse valor. Mas eu quero usar esse exemplo para dizer que existe uma fórmula que permite encontrar direto esse valor. Que é a fórmula do termo geral. Porque, ó. Se eu te perguntasse quem é o próximo termo aqui, ó. Que seria o A6. Bastava você somar com a razão. A razão nessa PA, a razão aqui vale 2, certo? Nós já vimos até atrás ali. Então, o próximo termo é o anterior mais a razão, que vale 12. 12, 14, 16, 18, 20, 22. Para aí, Rulo. Tu quer o A100, né? Eu já chego lá. Me aguenta aí. Eu vou ali tomar um mate, já volto. Tu me acha o A100. Tu vai indo um por um aqui, ó. Só se tu for louco. Ou tu for estar preso. Que preso tem tempo para ficar arriscando as paredes. Porque ele não quer azar. Eu vou um por um lá. Não. Então, existe a fórmula do termo geral. Essa que nós vamos abordar aqui agora. Essa aqui vale a pena, inclusive, tu fazer uma tatuagem. Pensa um negócio que vai te salvar a lavoura isso aqui, ó. Fórmula do termo geral. Pra que que serve? Já vou te explicar. Chegou um par de círculo ali, gente. Tem uns povos gritando ali fora. Deve ter ou sei lá o que fazendo lá. Eu ia falar uma bobagem. Travei na hora, Kit. Ó. A N é igual a 1. Pode deixar isso. Obrigado. Mais N menos 1. Vezes A. Deve estar vindo arte aí, Tchê. Eu vou meter uma correia. Porque tem uns caboclo aí, arteiro aí, Tchê. É o que isso aí? Tem um povo gritando aqui, ó. Que às vezes eu penso qual é o William que tá vindo com aquelas bombinhas dele em diabrada. Não é o William, né, Tchê? O dele tá guardado. William, notário. Já guardei, Tchê. Ele me soltou, se dizia uma bombinha. Ah, a corrente tá aqui, ó. Beleza? Olha lá, gurizada. Fórmula do termo geral. Pra que que serve essa fórmula? Pra encontrar o termo lá na frente, futuro. Como é o caso aqui. Eu vou aplicar ali a fórmula. Então, ó, gurizada, vale a pena tu guardar isso aqui, ó. Aí, no teu caderno, que vai te ajudar. Mas eu vou te dar um bisu mais forte que esse aqui. AN é igual ao A1, mais N, que é a quantidade, menos 1, vezes a razão. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos, através dessa dúvida que eu te perguntei, desse exemplo, encontrar quem é o A100, que é o cara lá da frente. Então, tá bem. E vamos apagar aqui, ó. Então, o A100. É quem? Vamos fazer aqui embaixo, embaixo da fórmula. Até mais fácil. O A100. É quem? É o A1. Mais, nesse caso, são 100 termos. Então, é 100 menos 1, vezes a razão. Então, portanto, o A100 é quem? É o A1. Quem é o A1 nessa nossa sequência aqui, ó? O A1 vale 2. Deixa eu até apagar isso aqui. O A1 vale 2. Vamos já colocar aqui, ó. O A1 vale 2. mais, mais 100 menos 1, que isso vai dar 99, vezes a razão, que nesse caso a gente sabe que a progressão ali é uma PA de razão 2. Então, olha como fica fácil. Só não vai me fazer uma de maluco e querer me dizer que isso aqui é 2 mais 99, depois de me ficar por 2. Aí tu vai tomar uma tunda de relho, daquelas, pra tu não acordar mais. Uma tunda de fio de luz. Pensa, uma apanhar de fio de luz. Tia, tu já apanhou quando era pé de fio de luz? Pá, velho, fio de luz! Tu tomava um laçaço nas pernas. Tia, era uma semana aquele troço ardente, tu já dava assim em casa. Mãe, tá, é pra lavar a louça. Tá, tô indo. Tia, do céu, fio de luz, ó. Pelo amor de Deus. Loucura, né? Então, ó. Pá, me deu um arrepio aqui, tia. Lembrada? Pá, tô... Fio de luz é demais, cara. Ó. Então multiplica primeiro, tá? Soma e multiplicação. Primeiro multiplica. 2 mais 198. Portanto, por fim, o A100 vale quanto? Vale 200. Mas eu vou te dar mais uma dica, presta atenção agora, tá? Então, vejam só. Esse último centésimo termo vale 200. Então, eu só... Claro que eu te dei um exemplo simples, né? Pra que que serve a fórmula do termo geral? Pra encontrar o termo lá na frente. Perceba ainda mais, que eu vou só fazer uma dedução da fórmula aqui, ó. Teve uma parte da fórmula que eu fiz direto. Mas o A100 é igual a 1 mais 99 vezes a razão, tá? E essa situação aqui, ó, de ser 100, aqui ser 1 e aqui ser a diferença pra chegar a 100, vale pra qualquer situação. Pra isso aí você não decora a forma. Não precisa decorar isso aqui. Se você entendeu, veja as deduções que a gente pode fazer através dessa forma. Ah, o A8 é o A1 mais 7 vezes a razão. Sempre uma unidade a menos. Ah, então quer dizer que o A16 é o A1 mais 15 vezes a razão. Sempre tu subtrai uma unidade aqui, ó. Pra isso você não precisa decorar. Era 16, passou a ser 15. Era 8, passou a ser 7. Ah, então quer dizer que o A23 é o A1 mais, mais 22 vezes a razão. Parece que eu ouvi tu falando aí da tua casa agora. Sempre uma unidade a menos. Tá? E pra isso você não precisa decorar a forma. deduzimos através de um caso especial. Beleza? Muito bem. Então eu destaco na APA a fórmula do termo geral e mais uma que eu vou fazer aqui embaixo. Inclusive propositalmente. Pra poder enxergar a sequência que está acima. É muito comum cobrar soma dos termos. Agora chegamos num ponto polêmico. Porque do jeito que está essa sequência aqui, ou seja, ilimitada, não tem lógica cobrar pra você a soma dos termos. Nesse caso eu teria que falar a soma de... Porque imagina, isso aqui é ilimitado. Eu vou somar até onde? Se eu te perguntar, ó, a soma dos termos dessa APA. A primeira pergunta que você me faria, até aonde que tu quer que eu some, animal? Porque isso aqui é infinito. Ah, esqueci. É a soma dos cinco primeiros, dos dez primeiros, dos vinte primeiros. Ou ele tem que estabelecer um limite até onde ele quer que some. Então eu vou pegar, vamos imaginar agora, eu vou tornar essa mesma sequência. Eu vou apagar isso aqui, ó. E nós vamos tornar ela limitada. Naquele caso anterior que nós tínhamos aqui, ó. Vou deixá-la limitada, tá bom? Então isso aqui só foi pra nós falar sobre a forma do termo geral. Você já entendeu a brincadeira aqui. Agora voltamos no caso inicial pra gente terminar e ir para as questões já, já. Aí. Muito bem. Se eu te perguntar... Eite animal! Não! Chegou dois animal aqui, ó. Não, vem. O que é isso aí? Like, 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 like. É o que é isso aí? Pão de queijo pra tu sortear muito. Chega pra cá, chega pra cá. Vaz o microfone. Chegou duas feras aqui, ó. Aí, ó. Opa, opa. Like, 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 like. E Pedrão, que você já conhece, tem internet aí, ó. Trouxe um pão de queijo pra ele sortear. Pão de queijo pra galera. Like, 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 ó. A peste tem de 15 anos, hein, moleque? Gurizada, eu posso confessar uma coisa aqui que eles... Ih, caralho, não é a declaração. Não, não é porque essas duas feras estão aqui, mas aqui estamos diante de duas pessoas profissionais que dedicam a vida deles praticamente em prol do nosso aluno. Isso é verdade. Eu tive uma experiência poucos minutos atrás, que não é porque eles estão aqui, mas eles sabem, que eu fiquei até arrepiado. Qual foi? Qual foi? Nós falamos aqui, ó, falando sério agora, falamos de uma questão num assunto, um tópico simples da matemática, relativamente simples. E eu falava assim, ó, em poucos minutos dei um bisu que já serviu pra resolver uma questão de prova anterior. E fiz um desafio. Fale aqui no chat, mas de coração, sem mentir, se você erraria essa questão antes do evento. E muita gente falou a verdade. Ah, Ruda, eu erraria, eu erraria, eu erraria um monte de gente. Porra, sensacional. Então assim, Rodrigo, você que tem uma experiência também muito grande aí em concurso, sabe que às vezes um evento desse, uma questão, a gente pode oportunizar a mudança da vida de muita gente. Sem dúvida nenhuma, cara. E aí eu queria também, além disso, te parabenizar pelo trabalho que vocês duas feras aqui tiveram. Porra, sensacional. Eu tenho o orgulho demais de poder ombriar ombro a ombro. O maneiro da cara tá bem. Então, eles só acham que eu vou pedir dinheiro pra eles, pessoal. Não, não tá precisando, isso aqui tá milionário já, rapaz. Que milionário? Tem que defender o caviar das crianças todos os dias. Ó, manda teu recado aí. Rapaziada, o que eu falava de manhã, assim, eu tava falando com a galera na hora do meu evento, aqui é sensacional por causa disso, cara. Era meu sonho poder falar num canal desse aqui pra milhões de pessoas, assim. E eu falei de manhã, cara, a gente tá mudando vida, né, cara? E eu concordo contigo, cara. Uma questão muda a vida de uma pessoa mesmo, cara. Com certeza, com certeza. É aquele cara que fica de fora, não vai pra um TAF. Pô, é o cara que tá três anos estudando, né, cara? É, eu cheguei no Alphacom 29 de maio de 2013. 29 de maio de 2013, antes do concurso APRF. E aí tive a grata oportunidade de trabalhar na véspera. E após o concurso APRF, eu tive duas situações. Alunos que confessaram pra mim que passaram por uma questão. E um aluno especial que sentava aqui na frente, que era meu aluno lá na outra cidade, ficou por uma questão. Uma questão. Pesada, irmão. Então a gente sabe o quanto é importante nessa reta final se tá conectado aí. Sim, isso é mais comum do que parece, cara. Muito comum. Uma questão e o concurso APRF aí sabe que é milhões de candidatos. Exatamente. Uma questão. E eu sempre falo com muito cuidado, e até aos outros professores das outras disciplinas, que eu falo aqui, ó. A questão da matemática, não vamos entrar no método do porquê, mas o fato é que ela tem sido diferencial. Aonde consegue fazer a diferença? Nessas disciplinas, nessas duas férias, tu tem que tirar 10 pra tirar. Porque todo mundo vai muito bem. Sim, sim. Até porque esses camadas dão a prova pra você. Agora, é na matemática, por conta do ensino, que você consegue galgar aquela questãozinha que ninguém vai galgar. Agora, se você erra aqui, ou se erra aqui, você tá ferrado. Porque aí você tem que fazer duas, três de matemática. Sim, é mais complicado. A disciplina de vocês, vocês dão tudo. Agora, aqui, eu tenho que dar aquela gaivotinha que vai fazer a diferença no final. Na verdade, é um compelho de tudo, né? É um contexto. Mas eu queria também que, Pedrão, você falasse um pouco do teu trabalho, que tem sido motivo de elogios aqui, de vocês dois. E eu tenho uma satisfação enorme poder ombriar essa missão com duas feras aqui, porque eu aprendo todo dia com vocês. Porra, aí a gente aprende com você aqui, meu irmão. Não, aqui nós somos um pai nosso aqui, né, cara? Além do Evandro, que é o tio, a gente pode considerar também o Arruda um pai, porque o Arruda sempre recebeu a gente muito bem aqui, desde quando a gente se conheceu. A gente hoje é amigo, a gente pode ter esse privilégio de falar que a gente é amigo dele. E, porra, eu não preciso nem dizer, né? Eu estudei com ele em 2012, na verdade, 2014, quando eu prestei pra PF, quando eu tava com aquela pessoal, e estudava com o Arruda. Então, é a mesma coisa que qualquer dos professores aqui, fora esses mais novos, né? Com o Evandro eu estudei, com a Falti eu estudei, com o Thales eu estudei, e com a Arruda também. Então, o mais legal é a gente conhecer essas pessoas mais de perto que fazem, literalmente, a vida nossa mudar, conhecer e se tornar amigo. Espero que um dia a gente possa fazer isso dentro da polícia, na perícia também, pra quem vai pra essa área, porque é sensacional. E vocês sabem, olha esse quadro, cara. Pega os meus desenhos de trânsito. Pega os meus desenhos de trânsito e tenta comparar com essa porra. Não, tem um melhorado, tem um melhorado. É, você não tem um arranjo. A cada dia... É uma da minha de um quadrinho desse aí. Mas, cara, eu realmente tiro o chapéu pra tu, porque você pega uma matéria que realmente é complexa, né? Pela questão do trauma, já do colégio, você tem que desfazer, tanto que agora você faz com a boa temática e tal. Cara, acho que o trabalho é louvável mesmo. E realmente tem sido diferencial, a gente viu na prova da PF. Então, hoje em dia, como tá muito material disponível, todo mundo tem acesso à informação, é um diferencial aqui, uma matemática, uma estatística, um raciocínio lógico, que realmente vai fazer a diferença, porque como você falou, cara, o direito todo mundo já vem, por polícia, o cara já gosta da parada. Realmente, você vai ter que fazer esse trabalho. E, meu irmão, ainda bem que tá contigo. Não, não, estamos tentando fazer o melhor. Sim, vamos com tudo, vamos com tudo. Meu irmão, a gente vai ter que entrar lá no evento agora, que a gente vai começar a dobradinha, não é televisionado. Então, meu irmão, chamar a galera aí pra comparecer no evento Arrudão, dar like, 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 like. Olha tudo, é mil, sortiu o que, gente? Sortiu o copo de água, e ainda tem mais uma hora de água. Aqui já tem um som mais, já tá valendo. Eu botei a meta de quatro mil, três som mais. Eu acho que dá. O que é que a Guizana tá fazendo aquele desafio no finalzinho? É, mas três mil vai que dá, tem uma hora ainda, dá. Não, três mil dá, dá. Tem uma hora ainda, dá pra... Arrudão, fica com tudo aí, meu irmão, tamo junto. Cara, satisfação enorme. Acabando, eu te espero ali. Tá. Beleza? É nóis. Aê sim, hein, de muita lista. Rapaziada, forte abraço. forte abraço pra vocês, continua firme aí vai valer a pena, hein, tamo junto, valeu obrigado pessoal, abraço olha aí, é só fera aí, eu elogio demais pra vocês dois aqui, ó, que legal olha aí, Prospera tá aqui André Araújo, legal, Pedro Canezinho também, flexão Canezinho pessoal, satisfação enorme que tá com essas duas feras aqui, que eu tenho prazer de dizer que são meus amigos, tá olha aí, não perde o foco me presenteia Bruna de Assis no tablet também aí, ó, do tio todo mundo conectado à família pra dar os likes aí que a gente precisa 2.1 milhões de likes e nós estamos lá na votação chegando aí, ah não, tem que dar um F5 cara, às vezes eu fico aqui no número, é, chegamos aí, já ultrapassamos o Tários na poeira, 25%, 4.700 votos e a Adriane Falte aí, 6 mil, tá longe de pegar Adriane ainda, mas ó, gurizada, olha na tela aí, a hora que você baixa o material, quando você baixar o material, né, clicando lá no link da aula aqui, ó, pra baixar o material aí você entra nessa tela e embaixo tem um uma, a questão da votação aí dos dias desse ano, ó precisamos votar aí, gurizada tá, se você tiver sem quem votar vota nesse primeiro aqui, ó, na esquerda, beleza? pra nós tentar alcançar a Adriane Falte que fez um desafio disse que disparou aqui na frente então, gurizada, ó esmaga aí na votação além do like pra me ajudar aí a ultrapassar a Adriane Falte ou pelo menos chegar mais perto dela tá, que ela disparou a mais de mil votos na frente aí, ó é uma concorrência desleal praticamente, tá beleza? marca aí votar também todo mundo que tá assistindo me ajuda aí a alcançar tá, vamos ver se a gente consegue alcançar a Adriane Falte ok quero o livro Arruda Rivaldo me ajuda aí na campanha os monitores aí vão ferver o que suco muito bem vamos voltar aqui pra gente poder resolver a questão e destinar o resto da aula a resoluções e questões, tá deixa eu apagar isso aqui fechou muito bem tamo aí, ó muito que bem aqui é a tela e aqui é a votação muito bem olha pra cá agora voltamos aqui, ó então nós tínhamos aqui a forma do termo geral pra que que serve a forma do termo geral? pra encontrar um termo futuro lá na frente agora pra finalizar vamos fazer mais uma forma e encerramos o estudo da PA tá, por hora muito bem olha só é muito comum pedir soma dos termos em uma progressão claro que se fosse essa PA aqui do jeito que está bastava você somar, né isso aqui vai dar 10 20 e dá 30 o valor da soma dos termos mas existe uma forma até porque eu coloquei na legenda aqui SN a forma do soma dos termos é essa aqui, ó soma dos termos de uma progressão isso vai ser igual presta muita atenção nessa forma que a gente usa muito nas questões é o primeiro termo mais o último termo entre parênteses vezes a quantidade de termos que aqui é N ficou feio esse N deixa eu melhorar ele N dividido por por 2 por 2 então está aqui, ó a fórmula para encontrar a soma dos termos de uma PA então vamos até colocar aqui esqueci de colocar o título vamos colocar do lado aqui, ó fórmula da soma dos termos de uma PA dos termos de uma progressão aritmética tá, e eu posso inclusive aplicar a fórmula aqui para ver a eficácia dela a gente já sabe que dá 30 mas vamos lá a soma dos 5 termos porque SN nesse caso N é 5 é igual ao primeiro termo o A1 que vale 2 mais o AN que é o último termo que vale 10 vezes a quantidade de termos que vale 5 tudo isso dividido por 2 perfeito então perceba que a soma dos 5 termos vai ser igual a quanto aqui 2 mais 10 dá 12 vezes 5 dividido por 2 o resultado disso é 30 beleza então a soma dos termos vale 30 então meu amigo tá quase tudo aí de PA mais uma dica para nós encerrar e aí realmente você esgotou quase tudo da PA ainda aqui ó eu quero te mostrar aqui ó agora é o bizu o bizu o bizu que vale ouro presta atenção no bizu o bizu é o seguinte não é só isso que eu falei tem mais uns bizuzinhos escondidos aqui ó e eu vou usar a mesma progressão como regra tá pode pode apagar ó olha aqui uma coisa pra mim toda progressão existe uma relação entre o que eu vou falar aqui agora que vale ouro talvez você que tá assistindo não tenha visto isso aqui ainda talvez o outro tenha assistido agora qualquer termo de uma progressão que tem vizinhos por exemplo o 4 o 4 tem um antecessor e um sucessor ele é exatamente a média aritmética dos seus vizinhos pode perceber como isso é verdade porque se eu fizer 2 mais 6 dividido por 2 dá 4 isso vale pra qualquer termo na progressão qualquer e quando a gente usa a palavra qualquer isso é muito forte muito impactante veja que também vale pro 6 porque ó 4 mais 8 dá 12 dividido por 2 dá 6 veja que também vale pro 8 porque 8 é a média aritmética dos seus vizinhos ou seja 6 mais 10 dá 16 dividido por 2 dá 8 com isso a gente conclui o que? imagina uma situação assim ó imagina uma situação que eu te dou 3 termos de uma PA ok? e te dou dois valores te dou aqui por exemplo 3 tá? é vou inventar um valor aqui ó aqui ó e digo pra você que isso aqui é uma PA ó meu camarada isso aí é uma PA tá bem? é uma PA quem é o termo do meio? se você não sabe dessa dica pode atrapalhar um pouquinho mas se você sabe olha que fácil que fica olha se você tá me falando que isso aqui é uma PA então eu sei que vale isso sempre esse termo do meio é a média aritmética dos seus vizinhos e se eu somar 3 mais 11 dividido por 2 isso dá 14 dividido por 2 que resulta em 7 então este valor aqui vale 7 tanto é verdade que se eu fizer a prova pra ver se isso é PA isso vai dar porque 7 menos 3 vezes é 4 que é a mesma coisa que 11 menos 7 que é 4 realmente é uma progressão inclusive a razão é 4 tudo bem? gostou dessa dica? então todo termo é a média aritmética dos seus vizinhos mais uma dica essa seria a primeira primeira dica que eu chamei de bizu a segunda é essa aqui ó pra nós ir pras questões agora sim bem mais seguros em toda relação de 3 termos de uma PA vale a seguinte relação se eu não sei quem são os termos eu posso chamar isso aqui de x o de trás x menos a razão tá? o de trás é ele menos a razão menos a razão e o da frente é o do meio mais a razão pode existir questões aonde ele não te dá nenhum dos termos e você em função dessas relações monta o do meio é o x o de trás é sempre ele menos a razão e o da frente é sempre ele mais a razão tá ok? então ficou mais essas duas dicas aí em forma de bizu pra você adicionar agora sim meu amigo pode vir questão de PA é tudo que é típico que nós vamos dar no meio da questão vamos lá buscar então as questões agora estamos aí na marca de 2.2 milhões de likes eu acho que nós vamos chegar a 3 mil fácil tá? então vamos lá vamos na votação também lá não esquece de votar aqui e nós vamos passar da Adriane Faut nós estamos aí a 4 vou até marcar aqui 4.860 eu tô olhando na paleta todo mundo tá votando aí beleza? antes de acabar a aula vamos ver se nós conseguimos resolver aquelas duas antes de acabar a aula vamos lá vamos escolher agora Nova Petrópolis aí Rio Grande do Sul vamos a questão agora valendo questão 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 vamos lá deixa eu escolher uma questãozinha muito boa que é a próxima uma questão esta aqui caiu na banca CESP e você pode resolver por progressões olha aí com atenção as questões em determinado colégio então presta muita atenção agora todos os 215 alunos estiveram presentes no primeiro dia de aula no segundo dia letivo dois alunos faltaram no terceiro dia quatro alunos faltaram no quarto dia seis alunos faltaram e assim sucessivamente com base nessas informações julgo os próximos itens sabendo que o número de alunos presentes às aulas não pode ser negativo e aí vem o item para nós julgar se está certo ou está errado dizendo assim no 25º dia de aula faltaram 50 alunos certo ou errado muito bem então presta atenção que eu vou resolver essa questão aqui na tela olha só temos duas situações analisadas ele disse no início lá que tem 215 alunos tudo bem 215 alunos muito bem estiveram presentes no primeiro dia de aula então temos duas situações aqui ou você analisa a quantidade de presentes pelo prisma de quem está presente ou pelo prisma de quem está faltando então aqui nessa primeira seta de cima eu vou colocar os que estavam presentes então nessa situação vamos lá então às vezes a questão não diz para você nada ah isso é uma PA isso não é você tem que enxergar no contexto uma situação que a progressão o estudo da PA pode te auxiliar para encontrar algo como é o caso desta então pensa comigo aqui opa foi subindo aqui deixa eu opa muito bem então vamos ver se a gente consegue enquadrar alguma coisa que a gente estudou nesse contexto a questão disse lá que 215 alunos estavam presentes no primeiro dia de aula então essa esse primeiro valor aqui ó significa quem estava presente que seria o primeiro valor não vou nem colocar a anotação de de sequência primeiro dia segundo dia terceiro dia e assim vamos embora quarto dia quinto dia e papapá aí disse o seguinte dois no segundo dia lá no contexto dois alunos faltaram então tinha quantos aqui 213 no terceiro dia quatro alunos faltaram em relação ao primeiro então aqui tinha 211 e assim por diante no quarto dia seis alunos faltaram então tem 209 e assim sucessivamente vai embora com base nisso ele quer saber no 25º dia lá na frente mas ele quer saber quantos alunos faltaram ou você enxerga assim encontra o valor lá na frente desse valor aqui ó e aí tu faz a diferença de quantos tinha e quantos estão presentes e essa diferença é quantos faltou ou você enxerga a questão com o prisma já em função da resposta que aqui ó eu vou enxergar quantos faltaram então vejam só que interessante você pode dar as duas visões para a questão e vamos ser esperto vamos já modelar em função da resposta porque a resposta quer saber quantos faltaram então agora muita atenção porque se no primeiro dia que é esse valor aqui segundo dia e assim por diante ó eles deram os valores de quantos faltaram lembrando que a pergunta está aqui no 25º dia aqui está o valor que corresponde ao julgamento do item então leia comigo me diga aqui quanto é o valor que eu vou colocar aqui ó no primeiro dia que faltou veja lá no enunciado em determinado colher todos os 25º estiveram presentes no primeiro dia de aula estiveram presentes no primeiro dia então no primeiro dia não teve nenhuma falta é zero aí no segundo dia que dois animais faltaram depois aqui faltou quatro e depois aqui faltou seis e foi embora beleza e a pergunta que é aqui quem é o 25º então agora nós vamos olhar para esta sequência de baixo que é a sugestão que eu te dou tu vai olhar para esta sequência aqui ó e me diga que sequência é esta nessa altura do campeonato você já sabe me dizer que sequência é esta aqui em momento algum no enunciado disse e falou a palavra PA ou PG falou nada então me diga uma coisa que sequência é esta aqui é uma progressão aritmética é só fazer o da frente pelo de trás o da frente pelo de trás o da frente pelo de trás fazendo a subtração tu vê que está tudo menos está igual é uma PA é uma PA aonde se resume encontrar o A25 o 25º termo ora o A25 acabamos de ver na fórmula que ele é igual a quem? ao A1 mais mais quanto? mais 24 vezes a razão não foi isso? então vamos lá A25 é igual quem é o A1 nessa nossa sequência? é o 0 é o 0 primeiro termo mais 24 quem é a razão? a razão é esse valor que nós encontramos da frente menos o de trás que nesse caso a razão vale 2 faço perceber que a razão aqui vale 2 vezes 2 então para finalizar quem é o A25? o A25 é 0 mais 48 que vai ser aqui 24 vezes 2 dá 48 mais 0 dá 48 então quem é o 25º termo meu amigo? é 48 48 é o que? é o valor que vem aqui que é quantos alunos faltaram e a questão disse que no 25º dia de aula faltaram 50 alunos errada a questão porque nós vimos que faltaram foi 48 então uma questãozinha aí ó clássica em concurso que na verdade nós usamos o conceito de IPA para ajudar nessa situação problema ok? então legal essa questão aí se você tivesse resolvido pelo prisma de quem estão presentes o que você ia fazer? tu ia encontrar essa quantidade aqui e subtrair do total do início este menos este quem começou e quem estava presente então nesse intervalo você teria 48 que seriam as faltas também qual seria o perigoso dessa questão? o perigoso é você me colocar 2 no início aqui no caso nesse contexto como primeiro valor e aí você encontrar com 50 aqui e acabar concordando com a questão mas não é faltou ninguém no primeiro dia de aula muito bem está aí a questãozinha resolvida para você de sequência tá bom? muito bem eu quero resolver mais questões agora na sequência desse assunto até porque a gente precisa dar uma esgotada aí nessa situação de progressões tá? muito bem pode vir questões envolvendo é... envolvendo progressão no contexto de equação como é a próxima que eu vou resolver com você lá na frente tá? é a questão número lá na frente a 10 e a 11 deixa eu puxar pra lá deixa eu ver aqui deixa eu só fazer aqui ver se ela deu uma travadinha aqui sabe o que aconteceu aqui na tela? deixa eu ver aqui deixa eu só chamar meu cameraman e deu um ctrl z e um ctrl f ah é ali animal só que ele pulou né? pra trás ele vai ah! era uma armadilha tá certo tá aí beleza ó vamos para essa questão aqui vamos usar aqui ó essa aqui pessoal olha aí na tela agora essa questão também clássica tá? eu vou resolver também a questão que o pessoal tá pedindo talvez a última muito bem diz assim três números reais estão em progressão aritmética de razão 3 e dois termos essa progressão são as raízes dessa equação raízes da equação ok então vamos ver não tá saindo som lá? tá? muito bem então aqui ó temos uma equação do segundo grau que tá envolvida nessa situação então vamos fazer aqui embaixo eu vou até usar aqui a tela mesmo pra resolver esta equação então três números reais estão em progressão aritmética opa em progressão aritmética nós temos três números reais que estão em progressão quem são esses números? bah não sei ainda ele vai dar uma dica pra nós primeiro valor segundo valor e terceiro valor esses números diz a questão que três desses em progressão aritmética de razão 3 opa já deu mais uma informação vamos lembrar aqui tudo que ele nos deu ele já deu essa PA diz que esses números são PA e disse ainda mais que a razão vale 3 ora se a razão é 3 ela é positiva certo? se a razão é positiva isso aqui eu não falei deixa eu falar na questão com isso a PA é crescente se a razão é positiva a PA é crescente ou seja vem o menor depois o maior valor se fosse uma razão negativa a progressão seria decrescente muito bem o que mais ele fala que dois termos dessa progressão são as raízes dessa equação pelo amor de Deus então as raízes dessa equação aqui e como é que tu acha as raízes de uma equação de segundo grau tá as raízes de uma equação de segundo grau a equação é essa aí ou você usa a Bhaskara T segura agora na carteira pra tu não ir embora a forma de Bhaskara é essa aqui ó menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A aonde o delta que é esse valor que tá dentro do radical que é o famoso discriminante este camarada aqui ó esse camarada o discriminante ele vale B ao quadrado menos 4C B ao quadrado menos 4C o famoso discriminante você aplica a forma de Bhaskara e você encontra as raízes ou você faz relações de Girardi relações de Girardi então a gente até inclusive já viu esse assunto em aulas anteriores mas as raízes aqui já vou te dar de cara elas ó são dois valores dois valores multiplicados que dá menos 8 e somados dá esse aqui que é o B de valor de sinal trocado então quem são esses valores já te canto aqui ó menos 2 e 4 porque 4 vezes menos 2 dá menos 8 e 4 mais menos 2 dá 2 positivo Arruda eu não entendi nada que tu fez parece até uma mágica que tu fez se você não entendeu nada me manda lá no Instagram Arruda pelo amor de Deus me ensina a fazer equação de Bhaskara de novo na próxima aula e quem sabe eu faço tá mas as raízes estão aqui meu amigo menos 2 e 4 tá menos 2 e 4 então estão aqui as raízes ó menos 2 e 4 show voltando a questão disse que 3 números reais estão em progressão e 2 deles são as raízes então já vamos colocar aqui ó menos 2 e 4 nós temos que encaixar esses valores aqui dentro da sequência DPA temos que encaixar isso aqui ó aqui dentro de forma a isso formar uma PA aonde a razão é 3 e aí cabe um pouquinho agora de malandragem no bom sentido ora se a PA ela é uma PA crescente vem o menor valor primeiro então vem o menos 2 primeiro tá aqui ó agora onde vai esse 4 vai aqui do lado ou aqui na ponta faça o teste se tu colocar ele aqui ó ele tem que somar com a razão e dar 4 a razão já tá determinada tá certo a razão já tá determinada que a razão é 3 e quando tu soma com 3 não dá 4 dá 1 então esse 4 não é aí o lugar dele sai daí 4 o 4 vai pro lugar dele que só pode ser aqui vamos só testar pra ver se vai dar certo menos 2 com mais 3 isso dá 1 vamos somar com 3 de novo e quando você faz isso olha o que você percebe que dá certinho 4 então quem é a sequência de progressão que ele tava falando lá no início quem é essa progressão aqui ó que ele tá falando é essa aqui que acabamos de encontrar vou até só jogar aqui pro lado pra deixar ela mais limpa então essa sequência que ele tava falando desde o início da história essa essa PA perdão é esta aqui ó e apagou que deu um timing aqui então esta sequência que ele acabou de dizer que a gente fez todas essas continhas aí ó é essa aqui ó menos 2 1 e 4 de toda essa história aí pra nós chegar nela e agora depois disso vem as perguntinhas pra nós então o que a gente percebe nesse assunto da banca CESP dá um trabalhinho pra achar a PA mas depois tu acha vem duas perguntas boba, boba, boba olha a próxima a 10 o produto dos termos essa progressão é um número real positivo olha produto dos termos é o resultado da multiplicação produto é resultado de multiplicação então é só ele tá só perguntando quanto que dá cada valor vezes o outro menos 2 vezes 1 vezes 4 isso resulta em quanto? em menos 8 é um número real positivo? opa errado é um número real negativo a questão 11 que eu vou fazer aqui no cantinho por conta do espaço aqui ó nesse cantinho aqui tá diz assim a questão 11 a soma dos termos dessa progressão ah meu amigo é somar os termos menos 2 mais 1 mais 4 tá vamos somar os termos perceba que menos 2 mais 1 dá menos 1 com mais 4 isso aqui vai dar 3 a questão disso é o seguinte que é um número superior a 4 inferior a 8 não errado é inferior a 4 então tá aí mais uma resoluçãozinha de questão barbadinha pra você tá bom? muito bem antes de a gente prosseguir eu não falei de PG né então só vamos voltar um pouquinho aqui e agora como é que eu volto agora aqui na tela eu não queria dar um Alt F4 aqui dou um Ctrl Alt Del não dá né se eu der um Ctrl Alt Del eu reseto tudo aqui então vai ter que ser aqui ó aqui 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 voltou lá né ela acerta aqui a manter aí guri tá quase dando um banzo o kit mas daí eu perdi aqui o internet dos caras é só eu digitar aqui ó né o canal é isso né e vou lá que é quando o cara é ruim do Ctrl Alt Del é demais né tem que chamar o técnico aqui ali ó fechou ali e aí tu fica falando um troço pra enrolar aqui né que tu fica sem saber o que falar né o caboclo fala assim ó não vai 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 enrolando só que tá todo mundo vendo lá que não sei Kit tu fez o que aí agora ah mas tu apertou na configuração mas por que que tava boendo agora baixou o negócio aí tô vendo que até ele tá começando a ficar vermelho aqui não não é tudo bem mas eu quero voltar lá pra bater um papo gurizada se der Alt F4 se der Alt F4 dá certo né fecha tudo né bota YouTube aí ó ah mas tem uma aba aberta aí ó canal do YouTube ali ó apareceu nós ali ó ali na ponta ah mas tem um mundo de aba aberta Tito botou um X vídeo aí cara pá ele não faz isso aqui ao vivo pelo amor de Deus vai ficar feio pra nós aí ó votação aí tá bonito que bárbaro deixa aí deixa aí deixa aí tá bonito eu me viro olha lá como é que tamo sem problema eu vou apertar no YouTube Kit e agora nós digitamos aqui ó Alphacom é o campeão da primeira lista o que vai vai aparecer e já apareceu nós aqui ó tá valendo tamo aí ó com 2.4 milhões de likes e o pessoal assistindo ah aqui ó dois desses números estão na fórmula segundo grau Arrudão meu xará estou acompanhando desde o dia 14 e não ganhei nenhuma pipa gostaria muito de ser presente ah meu André Felipe Xavier muito que bem nós tamo quase 3 mil likes gurizada e vamos ver se a gente estoura os 3 mil aí pra ganhar um som mais mais um som mais até a madrugada Arrudão conhece olha aí ó chama chama quem cadê a pipa Arruda é o sócio não Arruda mito olha aí ó muito bem gurizada ó sistema satelital isso aí manda um som mais nós vamos sortear um som mais e vou dar um livro dos 5 mil já já beleza antes disso eu quero falar sobre a questão do APG tem como refazer a soma dos termos tem manda uma camiseta pra gurizada do POI som mais para dividir com o meu filho muita gente pedindo aí som mais hein gente se eu pudesse eu dava um som mais pra todo mundo aí mas eu não posso abraço para Paranavaí muito bem muito bem pessoal vocês que são tudo gente boa aí olha só o que eu vou fazer aqui no quadro rapidinho antes que a gente termine a aula tanto na PA como na PG vale aquela regra que eu falei da fórmula do termo geral tá fórmula do termo geral fórmula da soma dos termos então vamos fazer um resuminho aqui ó então PA PA nós temos a fórmula da soma dos termos termo geral ó termo geral que é essa fórmula aqui ó AN é igual A1 mais N-1 vezes a razão essa é a forma do termo geral e temos a soma dos termos soma dos termos e já vimos até a eficácia dela tá e tá aqui ó SN é igual ao A1 mais o AN vezes N dividido por 2 essa aí é tudo sobre o PA que a gente viu vale tudo a mesma coisa pra tal da PG tá só o que vai mudar só o que vai mudar é a fórmula só isso mas o conceito pra encontrar o termo da frente soma dos termos tudo isso vale a mesma coisa então eu não vou explicar tudo isso até por conta do tempo então só vai mudar a fórmula mas é a mesma coisa A1 é o primeiro termo e assim por diante AN é o último termo então a fórmula do termo geral da PG é essa aqui ó AN igual A1 tá A1 só que agora presta atenção vezes a razão aqui na PA a letra R eu chamava de razão aqui eu vou chamar de razão a letra Q pra diferir elevado a N menos 1 então esta é a fórmula do termo geral da PG pra que que serve a mesma coisa que serve na PA só aqui a única diferença é a letra Q que lá era a razão aqui nós vamos chamar de Q razão pra não deixar a mesma letra pra não confundir tá e aí também temos a soma dos termos soma dos termos da PG tá nós vamos usar a mesma notação que é SN soma dos termos é igual agora vai mudar um pouquinho aqui ó A1 aí entre parênteses Q elevado a N menos 1 tá ela tem vários formatos essa essa forma que ela tem vários formatos aqui ó Q menos 1 então esta é a fórmula da soma dos termos primeiro termo entre parênteses a razão elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1 agora o que eu quero destacar na PG é um caso particular em especial esse caso aqui ó eu vou te dar uma sequência olha pra cá e eu quero que você me diga uma coisa olha só que interessante isso aqui ó tá ó opa deixa eu só mudar a ordem dela eu vou dar uma sequência e você que está assistindo já sabe me dizer o que é isso aqui se é PA se é PG o que que é você já sabe me dizer que sequência é essa aqui é uma PA é uma PG ou ainda não é nenhuma das duas você já sabe me dizer então olhando pra cá vamos fazer o teste da PA se este valor menos este aqui ó for igual a este menos este isso é uma PA já vimos que não é porque perceba 1 menos 2 dá menos 1 que já não é a mesma coisa que meio menos 1 PA não é ok agora então vamos tentar a divisão 1 dividido por 2 dá meio que é a mesma coisa que meio dividido por 1 que é meio ah deu igual então isso aqui é uma PG de razão meio sem dúvida que isso aqui é uma progressão geométrica e ela é uma progressão limitada ou ilimitada o que que é ilimitada tem um sinal de reticências aqui ela vai até o final lembra que na PA que eu dei até um exemplo aqui ó na sequência de PA como exemplo essa aqui ó eu falei que não teria como você encontrar a soma dos termos de uma progressão ilimitada se eu não falasse até onde ela vai aqui é um caso que é especial por quê? tá? porque é o seguinte eu não preciso dizer aqui naquele caso ali se ela é limitada ou não aqui caberia uma pergunta assim ó a soma dos termos dessa progressão e aí você ia me perguntar a mesma coisa que você já tem um reflexo ali tá Ruda mas como é que você quer que eu some os termos dessa progressão se ela é infinita ou seja até onde que você quer que eu some a soma dos termos dessa progressão geométrica que inclusive a fórmula tá aqui ó tá? a soma dos termos de uma progressão mas por que que aquele caso ali é especial eu já vou te dizer e como aquele ali é um caso particular é alvo de questão de prova perigoso tá? termo geral soma dos termos termo geral da PA soma dos termos da PA então guarda aí faz uma cartolina bem bonita na sala convida a visita pra tomar um chimarrão contigo amanhã de tarde depois do almoço tia vamos tomar um chimarrão lá em casa eu fiz uma carta uma sala eu enfeitei minha sala toda tu chegando na minha casa vai ter bolinho de chuva com café preto e nós vamos sentar bem na sala pra olhar a sala decorada que eu fiz com uma cartolina bonita tia ó é sucesso garantido dentro de casa com a visita lá pra vir um troço de ser e aí tu começa a explicar né tia tu sabia isso aqui ó termo geral isso aqui é uma progressão cara a visita olha eu já fiz essa experiência acredita em mim vão ficar encantados dentro da tua casa a ponto de querer todo dia tomar um chimarrão contigo tá e aí tu vai falar não pelo amor de Deus aí que eu não vou chamar mesmo tá mas ó é certeza da vitória beleza ó então aqui nessa sequência vamos entender uma coisa pode deixar aí cara olha pra cá olha pra cá essa sequência aqui se eu te perguntasse a soma dos termos dessa sequência você não precisava me perguntar até onde por quê? porque é uma questão especial por quê? olha só agora presta atenção em uma progressão geométrica decrescente presta atenção agora em uma progressão geométrica decrescente se a razão se a razão for um valor que estiver compreendido em um intervalo em um intervalo real eu vou apagar aqui e vou apagar aqui isso aqui pouca gente sabe hein menos um e um ou seja a razão a razão for menor que um e maior que menos um portanto esse é um exemplo que cabe porque esse valor pertence a esse intervalo então se a razão for um valor menor que um maior que um e for uma progressão geométrica decrescente infinita infinita olha que eu vou te dizer que tu vai se assustar agora nesse momento existe como somar tudo isso apesar disso aqui ser infinito tu acredita em mim pois acredite é um caso único e especial e só acontece na progressão geométrica então numa progressão geométrica infinita de razão entre um e menos um decrescente é possível somar tudo isso ah mas tu não tem que me dizer até onde não perceba que os valores vão diminuindo tanto diminuindo tanto que a gente consegue aproximar e aí a fórmula para esse caso é uma fórmula especial é essa aqui ó soma dos termos infinitos esse oito deitadinho é igual ao primeiro termo tá certo dividido por um menos a razão é esta fórmula soma dos termos infinitos de uma progressão geométrica decrescente aonde a razão tá entre um e menos um pode aplicar aqui nesse exemplo e tu vai ver quanto é que vai dar soma dos termos infinitos é igual ao primeiro termo que vale dois dividido por um menos a razão que nesse caso vale meio então vamos lá vamos terminar essa continha de frações aqui ó vai dar dois sobre meio divisão de frações mantém a primeira e multiplica pelo inverso da da segunda e isso fica dois vezes dois que fica quatro então a soma dos termos dessa progressão vale quatro mas como assim mas ela não é infinita é que acontece que os valores vão diminuindo tanto diminuindo tanto que a gente pode chegar ao ponto de aproximar tá então o destaque é também essa fórmula aqui tá bom então vamos só botar o termo o título dela soma dos termos infinitos tá de uma progressão geométrica decrescente decrescente soma dos termos infinitos ou soma dos termos de uma progressão geométrica decrescente infinito também pode ser soma dos termos de uma progressão geométrica decrescente fica melhor assim ó infinita mas a razão tem que estar naquele intervalo ali que eu falei aqui ó menos um em um tá vamos botar até uma observação só pra complementar a razão a razão tem que ser um valor entre um e menos um aí pode aplicar a forma tá bom vamos só botar uma observação em relação a razão a razão tem que ser menor que um e maior que menos um e aí sim não há dúvida da eficácia da forma tudo bem como esse é um caso particular cresce a atenção pra isso aí tá bem muito bem e aí tem outras questões aí por fazer na lista aí que nós temos na frente tá bom vamos lá então vamos ver se a gente resolve mais uma pra encerrar eu acho que tem uma de PG aí que eu escolhi se eu não me engano até a pedido do colega aí podemos resolver uma questãozinha lá na frente deixa eu ver se não é a próxima aí ó que legal vamos resolver essa questão na tela a pedido do fregueso aí os colegas pediram tá eu vou resolver mais umas aí por conta até do horário a gente tá quase encerrando aí já tá mesmo temos que sortear somais sortear livro olha aí a questão 17 até foi uma questão que eu adaptei tá diz aí ó o primeiro termo de uma progressão geométrica de quatro termos é meio ah o primeiro termo de uma PG de quatro termos é meio então já vamos colocar ela um rascunho dela aqui embaixo tá eu vou colocar já um rascunhozinho dela aqui ó então eu já disse que é uma progressão geométrica sem problema e o primeiro termo já vale meio muito bem de quatro termos então tem mais um termo mais outro e mais outro logo considerando que seu último termo é quatro sobre vinte e sete a pergunta é a razão dessa progressão é igual a dois terços certo ou errado então tem várias maneiras de fazer essa questão aí tá várias maneiras muito bem uma delas e nós definimos aplicando a forma do termo geral esse aqui não é o A1 sim esse aqui não é o nesse caso o A4 sim o que que fala a forma do termo geral que AN olha pra cá AN é igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1 é só substituir e fazer a continha vamos lá então AN AN que nesse caso é o último termo que nesse caso é o A4 vai ser o mesmo que o A1 vezes a razão elevado a 4 menos 1 porque N é 4 então esse mesmo N que eu substituí aqui ó na forma do termo geral é esse mesmo N que é a quantidade de termos que eu substituí também aqui ó perfeito então vamos trabalhar um pouquinho então ficamos quem é o A4 que é o último termo ele nos deu ó ele falou que é 4 sobre 27 isso vai ser igual ao primeiro termo que é meio vezes a razão elevado a 3 que foi o resultado aqui de 4 menos 1 ok então tá aí a questãozinha ok e aí ó dá pra fazer um monte de arte aí ó eu posso muito bem passar toda essa fração pro outro lado dividindo e aí fica a critério do freguês pode passar o 2 pra lá multiplicando ficaria 8 sobre 27 se eu passar esse 2 aqui ó que tá aqui embaixo eu poderia passar lá pro outro lado multiplicando junto com 4 então aqui um domíniozinho um pouquinho de matemática básica tá bom então vamos acelerar um pouquinho aqui então ficou 2 vezes 4 sobre 27 igual a 1 vezes a razão elevada ao cubo então aqui fica 8 sobre 27 igual a razão elevada ao cubo lembrando que ele quer a razão tá certo aqui também um pouquinho de potenciação pra te ajudar a enxergar a tornar isso igual às bases e 8 sobre 27 dá pra dividir tudo isso aqui por 13 deixar em evidência isso ficaria 2 sobre 3 elevado ao cubo igual a razão elevada ao cubo ou extrair a raiz cúbica de ambos os lados dá certo também tanto faz tá e aí perceba que eu consegui os expoentes iguais com isso eu posso chegar à conclusão e igualar o que tá entre parênteses com a base do outro lado então posso muito bem dizer que 2 terços é igual a Q portanto Q é igual a 2 terços que é a razão então a questão está certa porque diz ó a razão é 2 terços questão correta perfeito então tá aí a pedido uma questão envolvendo progressão geométrica na verdade é uma questão que pede aplicação direta da fórmula tudo bem muito bem pessoal olha só muita questão por fazer ainda no material de vocês eu provavelmente vá também abordar um pouquinho mais nas próximas aulas de progressão dando continuidade quem sabe até na próxima aula tá e eu quero dar uns agradecimentos finais aí por conta dessa rotina que vocês já estão e fazer o nosso sorteio obviamente conforme o nosso prometido tá deixa eu puxar aqui então estamos aí beleza aí com 2.7 mil likes nessa aula muito legal só tenho a agradecer vocês por toda esta participação muito legal tá ok então como é que nós vamos fazer agora deixa eu só ver como é que estamos aqui na nossa votação aí dos professores olha que legal chegamos a marca de mais de 5 mil votos aí na tela engraçado que o Thales acabou ganhando também também perdi vamos ver se atualizando aqui comecei atrás do Thales passei na frente o Thales me passou nesta votação que eu não sei como porque não está nem dando aula esse animal de certo ele convocou as pessoas lá na casa dele 5 mil pago olha essa tela aí está acompanhando eu comecei atrás do Thales e agora passei ele e agora estou atrás de novo eu não sei o que aconteceu aí a Gurizada esqueceu de votar em mim gente ó peça a telinha aí Gurizada tem que votar aí eu esmago ah Ruda eu já votei mas eu votei no Thales tá bom sem problema tentei puxar um pouquinho para o meu lado 5 mil votos Thales 5 mil e a Adriane Falte tá disparando na frente tá difícil de ganhar da Adriane Falte tá mas tá aí Gurizada ó para votação a agosto do freguês a escolha de vocês tá muito bem esmagando de like a Gurizada aí eu quero eu quero eu quero vamos ver agora como é que fizemos boicote porque boicote valeu valeu isso aí não estou entendendo aí votem no mestre Arruda isso vota lá me ajuda com o som mais Gurizada ó 2.7 mil likes quase 3 mil likes nós vamos fazer o seguinte ó tá a Gurizada aí porque é especial de primeira eu não vou dar o livro eu vou dar então dois som mais um pro bate-papo e um pra Gurizada da da randômica conseguimos puxar a lista randômica aqui tá tá então vamos fazer o seguinte ó o Carlito vai me ajudar aqui a nós puxar nossa lista randômica satelital aquilo que eu falei desde o início da aula participando com like teu nome vai pra lista eu vou buscar agora sorteio a Aline já deixou engatilhada aqui que legal então vamos lá ó vai ser o seguinte eu tinha prometido 3 mil likes era 3 som mais som mais eu ia ter que dar dois só mas eu vou dar mais um tá então qual vai ser a regra presta atenção uma regra vai ser da lista aqui que é o pessoal que se cadastra né o pessoal que se cadastra lá quem se cadastra no site dá o like vai com o nome na lista então vai ser um da lista que vai ser um som mais então fiquem apostos aí principalmente os monitores que me ajudam demais e nós vamos escolher aqui ó quem vai ser da lista primeiro depois eu vou escolher um do bate-papo aí que aí vai ter que chover comentário aí e eu vou escolher o comentário que o primeiro que tocar o meu coração e ó que é difícil hein mas tá aí lançado o desafio conforme prometido então o primeiro aqui vai ser da lista eu vou colocar o nome aqui e aí a pessoa entra em contato aí os monitores apostos aí engatilhados para dar pra nós o assessoramento aí tá então olha na tela aí buscando aqui a lista randônica sistema satelital tá piscando aqui tá troço tá pegando fogo com um monte de nomes pulando aqui de likes e eu vou apertar o gatilho agora dos alvos em frente fogo ou vontade lá vai vamos ver olha aí tchê Alisson Emmanuel de Lima Rezende um nome comprido ó então tá aí o ganhador do som mais Alisson com Y e dois S Alisson com N no final Emanuel Emanuel olha o resto de Lima Rezende foi o contemplado aí ó de Lima Rezende Beleza meu camarada tá aí um som mais pra ti ó tomara que te ajude bastante na sua vida aí e possa principalmente mudar sua vida pra melhor é essa a intenção ok aproveite aí estuda com afinco que não tem derrota nunca vi alguém falar que estudou estudou e só deu errado na vida só ouço o contrário voltando aqui então agora vamos voltar lá no chat pra tentar encontrar aqui ó fechou quase 2.8 likes ok vai ser difícil eu escolher agora no site aí pá gurizada ó vocês me dão só alegria tá e ó eu vou ter que usar aqui meio que uma mágica aqui net pra escolher alguém que mereça aí no bate-papo um som mais tomara que Deus me abençoe agora que eu possa escolher alguém que mereça né e se essa pessoa não merecer que ela contemple eu presentei outra que possa também ajudar mais pessoas tá vamos ver aí é tem bastante gente aqui acompanhando professor sou muito olha aí pá 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 muito bem é difícil me dá só um minuto aqui eu tô olhando os comentários de vocês aham pá 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 muita gente pedindo aí muito legal eu sei que todo mundo tá precisando né gente eu quero eu quero ter a sorte aqui ó de poder escolher alguém que esteja precisando sem cometer uma injustiça é claro o que é muito difícil né entenda a minha situação aqui ó é que eu posso escolher alguém que esteja precisando realmente olha aí tem muito comentário legal aqui ó é papá é que eu não posso falar senão a pessoa vai se adivinhar né olha só tem um comentário aqui que eu acho que merece hein olha pra mim vamos ver aqui muito bem eu acho que eu já fiz a minha escolha aqui hein cruzada vamos ver se de repente eu não comento uma injustiça mas ó tem muita gente escrevendo coisas aqui que me parece ser verdade tá veja o quanto é difícil pra mim nessa altura aqui é eu escolher alguém que mereça né apesar que tem muita gente pedindo então se eu atendesse alguém que pediu né com certeza essa pessoa ia gostar mas eu preciso escolher algum comentário aqui que realmente é possa aqui eu acho que eu escolhi tá tomara Deus que eu tenha sido justo né e principalmente essa pessoa mereça eu escolhi um comentário que tá escrito o seguinte estou aqui antes de iniciar a semana direto sou bolsista eu formo esse semestre e não tô conseguindo estágio espero que ganharam só mais não vou desistir porque quero muito mudar minha vida obrigada então quem escreveu então quem escreveu isso foi a Débora Jesus Débora é pra você que o destino este sou mais ó tá aqui pra você Débora coloque aí se você estiver assistindo Débora Jesus conforme o seu comentário todos merecem gente me desculpa aí se não foi dessa vez tá mas ó a Débora Jesus dá um ok Débora foi pra você a minha escolha tá ok tá certo gente então acompanha aí beleza me ajudem aí os monitores a orientar os contemplados aí por esta por esta sorteia aí tá bom me ajudem aí até orientado eles aí a entrar em contato com vocês pra vocês orientarem como é que vai fazer pra mandar esse sou mais pra vocês aí tá bom legal meus parabéns aos dois aí que acompanharam o Alisson e a Débora ok os dois contemplados esperamos que realmente tenha sido feito a justiça todo mundo merece gente todo mundo sinceramente de coração a gente durante a semana vai ter mais eventos ó nos últimos dias o evento vai ser um sorteio de som mais um atrás do outro aí então fique ligado participe façam a votação lá do professor que vocês mais gostaram tá e esperamos que no final dessa jornada todos esses eventos somados vão agregando um pouquinho mais eu comecei a aula falando de um tópico bem simples vimos uma questão de prova e muita gente aí confessou e falou poxa Ruda eu consegui eu erraria essa questão então agora é a hora de não errar mais ok pessoal um beijo no coração obrigado por você estar comigo até agora muita gente assistindo tá e fé na missão ok fé na missão até a próxima e aí e aí E aí